Tem situações que você passa anos da sua vida conversando com pessoas que depois você descobre ao longo do tempo que eram pessoas erradas, que nunca te trouxeram nada de bom para a sua vida, nunca te trouxeram progresso. Às vezes você tem uma conversa de cinco minutos com a pessoa certa e a sua vida abre, o leque expande e todas as correntes que estavam te travando são quebradas. Então Deus manda dizer pra você, eu estou preparando o momento da conversa certa, eu estou preparando a pessoa certa pra conversar com você, eu estou preparando a pessoa que vai te trazer uma libertação espiritual, que vai te trazer uma visão de situações que você vai ter que passar e que você vai viver, ou situações que você já está vivendo. Agora perder tempo conversando com pessoas que não agregam nada, vai te trazer retrocesso e atraso na sua história. Então tem horas, irmãos, que a gente passa anos da nossa vida gastando tempo conversando com pessoas erradas, tentando achar resposta em pessoas erradas. Deus traz pra nossa vida a pessoa certa, uma conversa de cinco minutos, a sua vida é transformada. Então Deus manda dizer pra você, eu estou preparando o encontro, eu estou trazendo a pessoa certa pra poder conversar com você, eu estou trazendo essa pessoa pra trazer libertação pra você, pra te trazer orientação dentro daquilo que você necessita. Aí você vai falar assim dela, mas eu estou numa situação que eu não sei como sair, Deus está falando pra você, vou trazer a pessoa certa, pra te orientar, pra você ter uma base de como você vai ter que agir, como você vai ter que fazer, porque Deus ele traz isso pra nossa história. Então a pessoa vai abrir o leque, te encorajar a seguir em frente, porque irmãos, pra colocar a gente pra trás é o que mais tem de gente, o que mais tem é isso. Pra encorajar a gente a seguir em frente, a fazer aquilo que é correto, são pouquíssimas pessoas. E essas pessoas pra entrar na nossa história tem que ser vinda de Deus, é Deus que tem que trazer a pessoa pra poder nos orientar. Então Deus manda dizer pra você, você pode passar a sua vida inteira conversando com a pessoa errada e ter sua vida estagnada. Você conversa cinco minutos com a pessoa certa, a sua vida abre. Sabe, é o leque aberto, são portas abertas, oportunidades que surgem. Então Deus manda dizer pra você, eu já tenho esse encontro marcado em termos de data, de horas, eu vou cruzar caminho, eu vou fazer. Pra que você venha expandir, pra que você entre dentro do meu propósito, pra que você fique no centro da minha vontade. Mas não perca mais o teu tempo conversando com pessoas que não vão agregar nada na sua história. Não perca teu tempo em falar dos seus projetos, dos seus sonhos, da sua vida com pessoas que não vão agregar. Pare de perder teu tempo com pessoas que querem o teu mal. Pare de perder teu tempo com pessoas que não agregam nada na sua história. Que não agregaram nada, que só te colocaram pra trás. Tem gente, irmãos, que entra na vida da gente e as portas da nossa vida em todas as áreas se travam. Tem pessoas que colocam o pé na nossa história, ela entra na nossa história, tudo desanda. Tudo estagna. Por isso que nós temos que buscar em Deus quem pode entrar na nossa vida e quem não pode. Nós temos que selecionar e buscar no Espírito Santo, a coordenada. Pode entrar? Faz parte do projeto? O Senhor tá nisso. Aí Deus permite que a pessoa entre no seu cenário. Porque tem gente que eu vou falar, é uma âncora na nossa história. Você abriu a brecha pra ela entrar. Você deu oportunidade pra ela entrar na sua vida. É uma âncora. Travou tudo. Não teve progresso, não teve crescimento. E você fica estagnado só perdendo o que você tem. Porque sem uma ação, sem um movimento. Porque o crescimento tem que ser constante. Tem que ser contínuo. O que que acontece quando você fica ancorada? Ancorou um navio, por exemplo. Ele não tá em movimento, ele não tá em ação. O que que vai acontecer? Qual que é a consequência daquele navio ficar ancorado? É apodrecer. Vai enferrujar tudo. Não tem manutenção. Não tem crescimento. Não tem movimento. Então a mesma coisa acontece na nossa história. Então Deus manda dizer pra você. Vou trazer uma conversa libertadora pra você. Vou colocar no seu caminho quem vai te fazer crescer. E essa âncora que tá aí eu vou arrancar. E você vai confiar em mim. Tá? Mas ajude Deus no processo, irmãos. As pessoas não ajudam Deus. Você tá vendo que é uma âncora, você fica ali. Você nutre conversa, você nutre relacionamento, você nutre convívio. Você fica nutrindo tudo. E a pessoa vai só te ancorando. Só te ancorando. É uma âncora, ela tá te segurando ali. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que deixar a espiritualidade trabalhar por nós. Mas aquilo que nós temos que fazer, nós temos que fazer. Deus não fará nada que nós temos que fazer. Ele fará a parte dele. O impossível é com ele. O possível somos nós que fazemos. Nossa vida é feita de escolha. Não quero isso pra minha vida. Não quero isso no meu cenário. Não quero esse relacionamento. Não quero esse convívio. Não quero essa conversa. Não quero esse negócio. Nós temos que fazer a nossa parte. O resto é Deus que faz. Tá? Mas Deus manda dizer pra você. Já estou preparando esse encontro. Cinco minutos. Cinco minutos de conversa. Você já vai ver que houve uma libertação. Uma amplitude dentro do seu cenário. Toma posse daquilo que Deus vai fazer. E faça a tua parte. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.